Mas nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, Aqui Tem Amor! E o nosso tema de hoje é pertencimento. Então aqui o convite já é para você respirar, respirar profundamente porque é um tema bem interessante, é um tema profundo, mas é um tema que traz aí muita coisa para a gente olhar acerca de nós mesmos, né? A que grupos a gente pertence? Como é que é essa nossa necessidade de pertencimento? Bom, nós já pertencemos a inúmeros grupos, tá certo? Ao grupo familiar, então, que é dali de onde você nasce. Nós temos grupos que são grupos de partidos, de nações, de religiões, grupos ideológicos. Olha quantos grupos nós pertencemos. E tem uma necessidade, tem uma vontade, tem um desejo de pertencer, não é? A gente tem grupos que são grupos espirituais, são grupos de amigos. Por que será que a gente quer pertencer? Vamos pensar nesse grupo de amigos? Tão gostoso, né? Gente que fala mesmo a língua da gente, gente intransigente, às vezes que atravessa a gente exatamente por ser amigo, não é? A gente pode muitas vezes fazer parte, eu acho bonito isso, porque a gente quer fazer parte de uma família? É lógico que a gente quer fazer parte de uma família. A natureza disso é fantástica, né? Pertencer aos iguais, a gente que é igual até no sangue, no rosto, no corpinho, às vezes só no jeito, no manejo, no jeito de se mexer, de falar. Ah, seu irmão fulano, por quê? Porque a gente é muito igual, a gente já pertence àquele clã. E por que a gente gosta disso? Porque intimamente nos gera, se vocês pensarem assim, no que é a base desse relacionamento de pertencimento, é uma base de segurança, né? A gente nasce ali no meio, incapaz de tudo, e a nossa condição de total desproteção nos leva a essa necessidade, necessidade, veja bem, inicialmente, uma necessidade por proteção, porque a gente precisa de uma segurança. Então, ali a gente começa. Mas eu quero que vocês percebam que o início disso é bem interessante, quer dizer, eu tô começando a pertencer a um grupo porque eu preciso, porque eu necessito de segurança, de proteção, de comidinha, de tudo aquilo que é necessário pra mim. Então, aqui é um começo que vai ficar instalado dentro da gente. Eu preciso de um grupo por segurança. Guardem isso, reservem. Aí eu vou pra outros grupos que também, de alguma forma, vão me dar uma ideia de que eu tenho pessoas no mundo que parecem comigo, que falam a minha língua, e eu vou pertencendo a esses outros núcleos, né? Como os partidos. Então, pertencer a um partido é falar a língua daquele partido. Pertencer a uma religião igualmente é transitar por ritos, por crenças que também falam a mesma língua. Você vê que os iguais, então, eles vão se aglutinando, né? Aí vocês vão pensando, por que será que tem tantos grupos diferentes? Tem desde as nações, né? As nações são grandes famílias que têm características próprias, têm leis próprias. Então, se você olhar pra uma pequena família nuclear e pra uma nação, ela vai ser muito similar. E você pertence. Você vê muitas pessoas vão pra fora do país, vivem fora, e às vezes voltam e dizem, ai, aqui é minha terra. Porque tem uma conexão, né? Energética, nasceu aqui. É quase como uma dívida. Vai pensando na família. Quase uma dívida também. Não é bolinho, não. O negócio é forte. Assim como você tem os grupos ideológicos, né? Que estão sempre certos, né? De um lado ou de outro. Primeiro, aqueles que falam a mesma língua, aí alguém fala, isso mesmo, isso mesmo. E do outro lado, a mesma coisa, falando absolutamente o contrário. E se sentem totalmente abraçados pelo seu clã, pelo seu grupo. Então, é muito bom, é uma sensação muito generosa, quando a gente não tem uma voz solitária no mundo. Quando a gente tá acompanhado de outras pessoas. Isso nos dá e continua dando segurança. Vocês percebem? É bem interessante isso. Quando eu tenho grupos de amigos, por exemplo, tem o chato, tem o encrenqueiro, tem o brigão. Mas, de alguma forma, existe uma conexão que nos deixa igual. Tem um igual, aqui tem uma linha que transpassa tudo isso. Tem uma linha que nos alinhava. E é bem bonito, né? E a gente quer isso. A gente tem grupos de passatempos. Não é só grupo de muita seriedade, não. A gente tem grupos de passatempo, grupos de esporte, grupos de quadrinhos. Gente que fala do mesmo tema. Vocês sabem que esta semana, uma aluna minha me ligou, me mandou uma mensagem, tava fazendo um trabalho lindo de fazer comidinha, mandar pro pessoal que tá aí na quarentena sofrendo um pouco mais, tal, de fome, pedindo um dinheiro pra colaboração. Pois é, tem um grupo junto com ela que faz isso. E é bonito de ver. Aí tem um outro grupo que cuida, e que cuida até com dinheiro, com atenção das elefoas, das elefantas, dos elefantes que vêm aí, que foram tão judiados no mundo, e que vêm aqui pra um santuário. Então, você veja que tem grupos pra determinadas coisas, não é? Tem grupos que vão cuidar de idosos. Sim, tem grupos que vão cuidar de crianças menos favorecidas. Tem grupos que vão se unir pra recolher os cachorrinhos. E é interessante, porque se você olhar pra um desses grupos, ele pode até, de uma maneira infeliz, vou dizer assim, não incorreta, mas infeliz, falar mal do outro. É, cuidando de elefante. É, cuidando de cachorro. É, cuidando... Sabe como é? Entendendo que aquilo que o grupo dele faz é melhor que o do outro. É mais eficiente, é mais necessário, porque é isso, por causa daquilo. E vai dando várias justificativas. Quando, na verdade, é bem bonito de olhar, porque existem campos de pertencimento, né? Então, as pessoas vão e pertencem a um determinado campo que vai cuidar de determinada área, pessoas, animais, coisas, situações, questões da terra e que estão ali, esperando aqueles que vibram na mesma sintonia pra fazerem parte desse grupo. Não é bonito? Eu não sei se você que tá assistindo aqui, que tá acompanhando, tem um grupo de pertencimento desta natureza. Se você tiver, escreve aí pra gente saber se você faz parte de alguma militância dessa natureza e que pode ter, inclusive, já recebido alguma crítica de outros que cuidam, porque encontram valor em outras coisas, quando, na verdade, todas as coisas têm o seu valor, né, gente? Tudo tem o seu valor. Tudo está aí e é muito bonito, porque é como se um grupo de pessoas fosse chamado pra participar de um determinado campo de pertencimento, como se fossem dar mais atenção a uma esfera, a uma parte, a um acontecimento na terra. Não é bacana? É bonito. Só que é bem interessante a gente olhar que como esses grupos, eles se tornam grupos de energia, grupos de pensamento, grupos que têm comportamentos, leis próprias, eles se fortalecem entre si e eles se tornam vida. Eles criam, eles criam como se fosse uma massa. Imagina, então, que um campo de pertencimento, ele cria uma massa, é como se ele fosse um ser enquanto grupo, enquanto campo. Não é interessante? E aí, esta mesma energia, quanto mais ela atrai adeptos, mais fortalecido fica esse campo. E quanto mais esse campo é fortalecido, mais ele cria força pra manter aqueles que são adeptos dentro. Então, nós temos aí o campo familiar, né? Quantas vezes a gente não quis se diferenciar desses campos, né? E a gente ouviu quem você pensa que você é, aqui em casa, enquanto você aqui estiver, isso aí tá errado, você não é igual a gente. Foram muitas falas, não é? E são, mas há muitas eras isso funciona assim. Porque nós temos o lugar de onde a gente vem, aquilo do que a gente é feito, a gente tem a força deste campo, mas a gente tem uma individualidade, né? A gente tem, é disso que nós vamos falar até o fim. Mas é maravilhoso pertencer a um campo, né? Por que a gente quer pertencer a esses campos tão legais e que pensam como a gente? Porque faz parte, né? A gente tem uma necessidade de pertencer. O ser humano não é um ser isolado, não é um ser sozinho. Até aquele que vive sozinho, ele pertence a esse grupo de pertencimento que vive melhor isolado, que vive melhor solitariamente, que curte, né? Que tem prazer e que tem ideias, formulações todas dentro desse aspecto. E que não tem o menor problema, né? Por exemplo, no tempo dos nômades, os nômades, então, eram aquele povo que saia andando, né? E que ao andar, ia vivendo, consumia, parava aqui e consumia tudo que tinha aqui, né? Pá, 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 comia os bichos, tá, tá, tá. E quando acabou, vamos embora. Quando surgiu a agricultura, né? Ou seja, quando nós descobrimos que nós poderíamos sentar, cavar, plantar e nascer no mesmo lugar o alimento, nós paramos. Tchau! Quando a gente para num lugar, olha que interessante, quando a gente para num lugar, é como se a gente fosse criando condições bem diferentes da de ficar andando por aí. As pessoas têm que parar e se estabelecer num lugar, elas precisam de uma comunicação, de uma organização. Então, quem vai pegar a água, quem vai plantar, quem vai colher, começa a haver uma organização e aqueles detalhes, aqueles aspectos da nossa mente, né? Que são mais fáceis para cada um, vai acontecendo e cada um vai se dando conta de que cuida melhor de uma coisa, de que fala melhor sobre algo. e aí foi nascendo esse aspecto que foi sendo a organização destes grupos de pertencimento. É bonito isso, porque aí houve aquele que é o carpinteiro, nasceu aquele que vai fazer um bordado, que vai mexer com os fios e ali tudo se deu e as conversas e os temas afins foram formando os grupos, os campos de pertencimento. Então, eu pertenço porque eu quero fazer parte. O que que faz uma pessoa querer pertencer? Ter um lugar. É como se você tivesse uma cadeira. Ai! É saber-se esperado. Não é bonito isso? É saber que você tem um lugar ali e tem um povo te esperando. É de dar afeto e de ter afeto, né? De estar ligado a um grupo, de ser de um grupo, é quase um sobrenome, né? Então, a extensão destes grupos, destes campos de pertencimento, nossa profissão, por exemplo. Ai, eu sou de um grupo dos psicólogos, dos terapeutas, dos dentistas, dos médicos, dos enfermeiros. Então, pertencer a uma profissão já é um campo de pertencimento, um grupo que tem suas maneiras, tem seu ensinamento, tem seu pensamento, tem seu comportamento, tem uma conversa que é um fio, né? Que alinhava todo esse grupo. Não é bonitinho? E aí, dentro desse grupo, normalmente, você tem um papel, você tem um jeito, você pode ser do seu jeito ali, porque isso é cabível, né? É pertinente. Então, você pode pensar como alguém, sim, mas você pode pensar como alguém desse grupo. É como quase se você tivesse um chão pra pisar. Não é bonito isso? É quase como se você tivesse uma nação própria. E isso dá a gente uma sensação, nossa, de abraço, de continente, assim. Ufa! Tô aqui no meio dos meus, não tem o que lutar, não tem o que falar uma outra língua, né? Seja lá qual for o assunto, né? E, na verdade, se a gente for olhar, nós temos uma ânsia, né? Uma necessidade, uma vontade, através do pertencimento, de que a gente seja amado, de que a gente seja querido, de que a gente tenha a oportunidade de enlaçar com o mundo, né? De estar no mundo. Então, pertencer, de alguma forma, é estar no presente com aqueles que estão com a gente. É bem bacana, né? Bem bacana. E aí, o que a quarentena trouxe pra gente? Um certo desligamento, um certo distanciamento, aquelas reuniões bacanas, elas podem não estar acontecendo como elas deveriam. Então, as lives, né? Que correram, encheram toda a internet, né? Todo o espaço. Por que que elas estão tão loucas? Olha, eu vou dizer uma coisa. Acho que tem uma necessidade de fazer contato mesmo. Tem uma necessidade de falar daquilo que se falava, de se comunicar com quem você se comunica. Então, por exemplo, as pessoas que estão aqui com a gente hoje, elas são pessoas que fazem parte, né? Deste grupo de pertencimento. De gente que quer evoluir, de gente que quer me ouvir, de gente que quer ouvir sobre esse tema, de gente que já está acostumada. Põe lá que a gente vai ver hoje o pertencimento. Então, este número de pessoas que estão aqui são pessoas que, com certeza, são de um grupo de pertencimento que falam a mesma língua. Não é língua? Pertencer a um grupo pode ser curador? Ah, sim. Pertencer a um grupo? A gente pertence a muitos grupos, não é que pode ser curador. A gente nasce pertencendo a um grupo? Foi uma das perguntas aqui que trouxeram. Aproveitar para não igual o lenho de água? Então, vamos lá. Pertencer a um grupo pode ser curador? Pertencer a um grupo pode ser curador. Acho que é um encontro, né? Um encontro com o que diz a nossa alma. É maravilhoso. É muito magnífico quando a gente pode se sentir em uníssono, numa voz única, com todas as pessoas, num determinado aspecto. Quando você faz uma ligação espiritual com outras pessoas e vão ler, vão meditar, vão fazer seus rituais próprios daquela espiritualidade, isso é muito maravilhoso, né? Quando a gente vai fazer aquela comidinha, como eu disse da colega que foi fazer, nossa, cozinhar, conversar, cantar, é maravilhoso. Cantar junto é maravilhoso. Então, assim, tem muitos aspectos curativos em pertencer a um grupo. É importante que a gente saiba que existem aspectos extremamente fundamentais. Eu adoro pertencer ao grupo dos psicólogos, ao campo da psicologia. Dentro desse campo tem outros, um monte deles de campos que vão falar outras línguas, porque eu trabalho com uma linha, o outro trabalha com outra linha, que não são necessariamente opostas, mas que tem a própria linha já vai determinar uma forma de pensar, de atuar, de trabalhar. Então, uma tem mais intervenção, outra tem menos intervenção. Não tem certo e errado, são caminhos, né? Assim como a gente tem aqui os santuários dos elefantes do Brasil, né? Então, aqui as pessoas que vão cuidar dos elefantes vão por aqui. E as pessoas que vão cuidar dos gatinhos, dos cachorrinhos, das crianças, dos senhorzinhos, cada um vai cuidar de alguma coisa, dos mares, da tartaruga, tem tanta coisa. Por quê? Porque são assuntos, são temas. E a gente está aqui para sentir, né? Onde eu sou chamada, de que campo eu faço parte, a que campo eu pertenço. Então, isso daqui é mais importante, que você descubra, saiba, sinta, então onde é que você está fazendo parte, né? Como é que é isso? Batalha animal, esse aqui também é um outro, é uma outra linha, né? De pensar que vai cuidar dos bichinhos, é maravilhoso, maravilhoso. Agora, gente, além de eu ter esse desejo de ser amado, de saber que tem uma cura, de me encontrar no mundo, de ver onde eu falo a língua, né? Então, estou com o meu povo, né? Estou com o meu pessoal. Tem mais, sim, tem outros grupos que a gente acaba fazendo parte e que, na verdade, eles não são exatamente o que a gente gostaria, né? Então, eu posso fazer parte do grupo, olha que coisa interessante, do campo dos inseguros. Tan, 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 tan. Uau! Então, vamos lá. Eu posso fazer parte de um campo que tenha uma energia que não é uma energia de adulto. Que não é uma energia que eu gostaria de fazer parte. Então, eu tenho uma menina que um dia eu estava dando aula e eu falando dos campos, eu pertenço ao campo dos que não saem do vermelho. Falando da conta corrente dela, né? E é interessante, mas este grupo existe. E é disso aqui que eu estou falando. existem grupos dos quais a gente nem sabe que pertence. A gente está dentro, aquilo se mantém na vida da gente e a gente não sabe por quê, mas a nossa energia, a nossa forma de pensar normalmente será daquele campo de pertencimento, daquele tipo de grupo, daquela energia que faz aquilo existir, das regras que existem ali. E dentro daquele grupo você vai encontrar inúmeras falas, falas internas que você vai poder se dar conta de que você pertence, você não gostaria, você não gostaria, mas você pertence. como se a gente brincasse, eu pertenço ao grupo dos pobres. Ué, tudo bem, sem precisar muitas vezes, porque eu mantenho pensamentos, mantenho ações, mantenho condições que me aprisionam ali. é muito difícil a gente sair de um grupo. Aham, muito difícil. Então, se você faz parte de um campo de pertencimento que traduz situações muito dolorosas e que você gostaria de não pertencer mais a este grupo, é importante que você olhe o que é que você pode fazer para sair e o que que você já fez para se manter, porque às vezes nós estamos em grupos que não são felizes, que a gente não concorda com tudo, que as coisas não estão acontecendo como a gente acredita que poderia e ali para pertencer, tem, prestem atenção, para pertencer a este grupo, eu posso ceder o meu próprio poder, posso abrir mão do meu próprio poder eu posso abrir mão de questões éticas, eu posso ver que as coisas estão erradas e me cegar e me calar e não falar, eu posso ceder de uma forma desmedida somente por conta da minha necessidade de pertencimento, então eu estou cedendo a minha liberdade, eu estou cedendo a minha liberdade de sair, porque eu não vou, de pensar porque eu prefiro nem ver, às vezes de limite físico, às vezes eu pertenço ao meu grupo familiar, mas eu apanho para isso, eu recebo empurrões para isso, não é fácil, eu posso abandonar a mim mesmo para pertencer a um grupo? Posso, posso sim, eu posso ceder a limites emocionais? Sem dúvida, existem situações que podem me levar a uma humilhação muito grande, a um desrespeito muito grande, a um desamor muito grande e eu estou ali, estou ali participando, estou ali e aí eu penso, eu preciso sair daqui, mas me dói só de pensar, de soltar essa estrutura que é uma estrutura já formada, de grupo, uma estrutura familiar, porque todos os campos acabam sendo como uma família, é duro, mas é real, então eu pergunto aqui para você já, você acha que você tem cedido demais para participar de um grupo para pertencer a uma entidade, a uma comunidade, a uma religião, ao grupo de amigos, às vezes você não pode crescer, você não pode ganhar dinheiro, você não pode ser muito bonito, você não pode nada para pertencer àquele grupo que é um campo de pertencimento mediano, olha para isso, e aí eu pergunto, você está com dificuldade para sair dali? porque o que acontece é que estes grupos, como eles funcionam como família, muitas vezes você deixa de tomar as decisões, as decisões são tomadas por todos, faremos assim, seremos assim, e aí o não existe mais o um, o eu, a responsabilidade pessoal se perde nisso, e se a responsabilidade se perde nisso, onde está você? Você não pode sentir diferente, pensar diferente, gostar de outras coisas, você não pode falar, olha, agora eu vou pensar um pouquinho diferente, vou sair desse grupo, porque como o grupo é feito daquela energia, ele é constituído, quando alguém pensa diferente, pensou diferente, é como se ele não pertencesse mais, ele é quase que expelido daquele grupo, quase que expelido porque eu sou generosa, muitas vezes ele é expelido, e não está errado ser expelido, porque aquele grupo tem aquele nome, aquelas normas e funciona daquele jeito, você se está pensando diferente, tem necessidades diferentes, quer ser livre daquilo que aquele grupo mantém como verdade, é você que precisa caminhar para um novo campo de pertencimento, né? Vocês sabem que o todo é muito mais do que a soma das partes, não é? Como o disco de Newton que roda lá com todas as cores, e se ele rodar com todas as cores, você vê um branco, não é? Da mesma forma, um grupo, um campo de pertencimento, ele não é constituído das pessoinhas que tem ali dentro, não, ele se transforma em um algo só, ele se transforma numa força, que de alguma forma vai dificultar que você saia desse campo, né? Um campo, ele é mais do que a soma dos seus membros. Eu vou dizer pra você por que é difícil, porque nosso anseio é ser amado por papai e mamãe, nosso anseio de alma, de pequenininho, e quando a gente tá dentro de um grupo, de um grupo de pertencimento e a gente quer mudar, quer ser, quer acontecer, quer falar o que a gente sente e não cabe o risco ali de perder essa família, de ser minha colinha de ter um colinho, né? É muito grande e acredite, você vai perder o colo. A busca de um grupo, vocês se lembram lá no comecinho que eu disse, é por segurança, né? Tem sido a base do pertencimento à segurança, só que se você fica dentro de um grupo, de uma forma a ceder o seu poder, as questões éticas, desmedidas, a sua expressão, né? Não, menos, fala menos, fala mal, se você não cabe nesse grupo, quem tá errado é você, você tem que sair mesmo, porque a criatividade será interrompida, minha gente, a autonomia será interrompida, isso quer dizer o quê? Quer dizer que pra você viver nesse grupo, você tem que ser criança, você tem que obedecer papai e mamãe, só, os bons grupos, os bons campos de pertencimento, são aqueles que permitem o amadurecimento, e a autonomia, além de segurança, você precisa ser autônomo, ser adulto, ser adulto, ter direito à sua criatividade, você sabe que tem aqui uma certa rebeldia, porque se o grupo funciona de um jeito há muito tempo, e você traz uma novidade para esse grupo, é rebelde, porque tá ofendendo as regras internas, mas tudo que há de novo no mundo veio de quem pensou diferente daquilo que existia, quem não aceitou simplesmente o que era, então os grupos, os campos de pertencimento precisam mudar, você vai colocar lá, Marta saiu do grupo, você vai sair, mas os vários julgamentos, uns vão olhar e falar, nossa, bem que eu gostaria de sair do grupo, não aguentava mais isso, e tem um povo que fala, quem ela pensa que ela é para sair, para nos abandonar, outros vão se sentir completamente abandonados, Marta, será que eu que fiz alguma coisa, cada um, cada um, não é gente, cada um, cada um, precisa ter força, vou dizer para você o que precisa para sair de um campo, preparado, porque não é bolinha, imagina uma cena cósmica, você sai de um planeta e se lança a outro planeta, é quase como, vou deixar de existir porque não estou fazendo parte mais daquele que era meu grupo inicial, ora pois, não é fácil, você precisa de muita coragem e eu vou dizer porquê, quando você vive dentro de um grupo, de um campo de pertencimento e você cria relações, fios, amor, você cria a sua vida ali, você é criado por eles e você os cria, então é uma emanação de energia que dura um período, vamos supor que você queira sair, porque pode durar para sempre, e aí você resolve sair, qual a primeira coisa com a qual você terá que lidar, você vai ter que ser sustentado na sua segurança interna, porque você não terá mais a segurança de um grupo por trás de você, o seu sobrenome não é o x do grupo, você não pertence mais àquela empresa, você não pertence mais àquela religião, você não pertence mais àquela família de origem, você saiu, você não é mais daquele partido, você não fala mais sobre quadrinhos e elefantes, qual que é agora? É Miriam de quê? É Miriam e o seu sobrenome, você não é Miriam de não sei da onde, você é apenas aqui já tem um trampolim e tem mais alguma coisa que é bem séria, você além de lidar com o risco de ser você mesmo, você vai ter que lidar com o que vem do grupo para você, que as cargas não são fáceis, não são pequenas não, as cargas são de requerer mesmo a sua expulsão, você não cabe aqui, você não é grato, nós não gostamos mais de você, porque você está querendo ser diferente da gente, então aquele grupo que você amou, que te amou, de repente vai ficar contra você, porque você quer ser alguma coisa, que o seu íntimo clama para que você seja, não é fácil, né? Então aqui você vai ter que estar muito seguro, saber que você vai suportar essa rejeição ou essa exclusão que é muito comum acontecer e além de tudo isso você vai ter que sustentar uma culpa taram ah eu queria sair ah sim eu queria ser diferente isso eu tô agora muito mais feliz nesse novo lugar mas eu sinto culpa e por que eu sinto culpa porque eu deixei os meus eu deixei as pessoas lá no lugar e aquilo me dói por que as pessoas continuam infantis ou porque as pessoas continuam pensando aquele dia não importa onde você está te possibilita uma dor de sentir culpa então quando você vive melhor quando você transforma sua vida quando você dá os seus passos e tem um salto quântico na sua vida você vai sentir culpa você vai sentir culpa porque você ama aqueles que não deram esse salto quântico ainda acreditem ainda é muito difícil porque quando você quer mudar uma condição e sair de um campo de pertencimento você se sente errando com aqueles que um dia você amou e que te amaram então aqui é muito muito delicado precisa ter muita coragem precisa ter uma capacidade interna de suportar rejeição e exclusão certo do chamado que você tem então para sair deste campo de pertencimento e aí você vai sair e vai ter ainda que ter uma suportação interna para lidar com a culpa de ficar afastado daqueles que te fizeram ser o que você é hoje é bonitinho não é bonitinho isso muitos de nós nos sentimos tolhidos dentro de grupos e acho que a gente está lá para expandir para tentar reformular mas quando se torna muito diferente como eu disse aquilo é um ser colocar algo vermelho dentro de um grupo amarelo faz de você uma pessoa não grata faz de você uma pessoa que tem que sair dali e ir para um grupo vermelho é assim que é e acho que quando a gente ouve aqui Maria Rita falando francana que deixou franca e abandonou lá a turma dela e tudo mais a turma dela como ela fala não abandonou era a turma dela franca era dela escola era dela os alunos eram dela pois é dói mesmo e você vai para algo muito maior que incorre em riscos isso é digno de louvor isso é maravilhoso é louvável porque você correu riscos e você cresceu e acredite a gente nunca cresce só em dinheiro só em conhecimento a gente cresce espiritualmente esse é o chamado para que a gente saia da criança que fica ali chorando as pitangas querendo ser amado querendo aquela tão fácil ficar na cadeirinha no troninho de meu filhinho preferido eu fico aqui que eu estou protegidinho agora quem eu sou o que que realmente eu quero que tamanho eu tenho só quem experimenta só quem corre o risco de errar é que está disponível a acertar a ir para a vida a covardia nos faz ficar nos mesmos grupos que um dia nós entramos mesmo quando eles não tem mais a cara da gente o formato da gente aí funciona como? como se você tivesse um tamanho que não cabe mais e você vai lá e se aperta e se espreme fica na caixinha e fica ali guardadinho no armário daquele antigo campo de pertencimento criatividade atitude adulta e autonomia é trazer você para o presente não é lindo isso gente? não é isso? é muito lindo é muito lindo é quando você pode ser você é simples? não é simples não é muito doloroso então fazer parte de um grupo todo mundo quer a busca é que você vá mudando e caminhando para aquilo que é o seu novo grupo o seu campo de pertencimento e aí é lindo porque tem uma coisa aqui que é assim quando você tem uma vontade de sair e está muito 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 difícil o que faz você dar um salto quântico é você ter a capacidade interna de suportar de sustentar a culpa e o prazer porque é o prazer que vai te dar a culpa a liberdade é que vai te dar a culpa a criatividade que não cabia lá é que vai te dar a culpa então suportar tudo de bom que você pode ser e escolher e fazer e sentir e criar e a culpa de não estar mais aprisionado e flagelado lá num campo que não era seu como é que você sai de um campo que te amou e que você amou que agora não está mais te servindo você sai deste campo honrando e agradecendo este campo tem gente que fica lutando né luta luta porque eles estão errados eles não estão errados você que mudou aquele campo continua servindo a milhões de pessoas você mudou você pega sua malinha pega o seu banquinho né e sai de mansinho faz parte você sustentar e crescer quando você amadurece fica adulto cresce você tem que pegar o seu banquinho e ir caminhando pela vida sem medo honrando e agradecendo a todos os campos aos quais você já fez parte e que você precisou fazer você dali colheu todo o seu alimento é lindo isso e quando você está pronto e mais maduro você pode servir a outros campos então é como se fossem planetas que você vai mudando de planetas para planetas para planetas e vai indo embora honrando quem você é todos têm o seu lugar sabe todos pertencem os algozes pertence os que assassinaram pertence os que foram maus pertence se a gente pensar em toda a nossa espera em toda a constelação que veio antes naquilo que você já fez de certo naquilo que você já fez de errado não se preocupe com isso não abrace a culpa tudo está no lugar certo apenas respire e tenha amor por você vocês sabem né aqui tem amor nós vamos encerrar nosso encontro de hoje nós estamos prontos para iniciar então aqui o o nosso fim vamos fazer aquele resumão vamos fazer aquele resumão então nosso resumão é assim nós nascemos de um grupo e neste grupo nós precisamos sempre de segurança porque nós somos nada né somos bebês nosso espírito está ali dentro de uma caixinha que não cobre não bebe não faz nada sozinho então nós nascemos num grupo por segurança isso fica instalado dentro de nós e nós achamos que para ter segurança nós precisamos pertencer a duras penas muitas vezes abrindo mão de quem a gente é a grupos específicos e ali nos mantendo seja uma família seja uma situação religiosa seja uma comunidade um grupo de estudos não importa passar tempos tudo que um dia foi importante e que deixa de ser dói deixar porque promove uma mudança dentro de nós e aí a gente faz tudo que a gente faz para se sentir seguro crescer e poder deixar um estado um estado de solteirice quando eu quero deixar um estado de solteirice eu vou sentir culpa porque eu vou estar bem casada eu estarei bem casada eu estarei bem amada e vou deixar aquele grupo que eu nem conheço mas aquele campo de pertencimento onde não havia um parceiro uma parceira foi bacana isso eu preciso honrar todo o tempo que ali eu vivi eu preciso agradecer e preciso sair porque pertencer é humano pertencer é necessário a gente só vai mudando os campos de pertencimento e se nós ficamos adultos se nós ficamos dentro da nossa criatividade se nós honramos a nossa expressão se nós podemos ser quem nós somos nós então vamos mudando de grupo até que a gente caiba com tudo que a gente é com essa nova cor com esse tamanho que a gente tem no adulto sem esperar mamãe e papai ok esse grupo é um grupo maravilhoso que vai gerar uma alegria profunda esse é o momento bacana é quando você consegue pertencer a um campo onde você cabe inteiro sem se dobrar sem se espremer sem poder falar sem ter que apanhar você tem que poder pensar você tem que poder ser você mesmo então pertencer é porque a gente quer fazer parte do mundo quer estar no presente quer amar quer ser amado quer trocar quer ousar viver a vida e o campo é maravilhoso quando dá pra fazer tudo isso honrar nossa vontade de estar na vida honrar nossa vontade de ter irmãos e honrar quem a gente é muito muito obrigada eu coloco essa live no meu site então www.miriamisabel.com.br Miriam com M no começo no fim Isabel com Z então é miriamisabel.com.br e você pode encontrar todas as lives tem vários 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 temas lá muito obrigada muito obrigada muito obrigada aqui ó aqui tem amor grande beijo um prazer estar com vocês muito obrigada muito obrigada e aí e aí Obrigado.